E aí Sem fazer uma competição de quem chora mais e os porquês, mas é interessante que depois da vitória Bolsonaro veio a público e chorou, né, de forma sincera, quando ele falava dele, quando ele falou dele, o que ele fez, o que tinha acontecido para ele chegar até ali, isso em 2018, né, o que ele tinha feito para chegar até ali, o que ele tinha alcançado, as dificuldades, tudo, ou seja, Bolsonaro, ao lembrar-se de si mesmo, ele chorou. E Lula chorou ao lembrar-se de fome, ao lembrar-se de terceiros. Então, eu acho que, independentemente do que aconteça no governo a partir de 1º de janeiro, você já tem uma mudança bem forte numa chave de empatia. O atual presidente só tem empatia por ele mesmo, no máximo pelo seu núcleo familiar mais próximo. De resto, ele abandona no meio do caminho, ele rifa, ele não tá nem aí, o objetivo principal de Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. No caso de Lula, né, você tem um choro real, uma coisa real com relação a 33 milhões de pessoas que estão passando dificuldade, que ele sempre repisou e falou e bateu durante toda a campanha e agora, repensando e lembrando de outras pessoas, não dele, ele entra nessa situação, ele chora, né, de forma genuína. O Brasil precisa disso, a gente precisa de um retorno à empatia. A gente precisa de um país que pare de pensar simplesmente no próprio umbigo e passe e olhar para o lado, independentemente de quem a pessoa votou ou deixou de votar e lembrar que a gente tá no mesmo barco e ou esse transatlântico vai ser bom para todo mundo ou não vai ter bote salvo a vida para todos. Antes de passar a palavra para o Joel, para analisar essa primeira parte aí da fala do Lula, vamos à Brasília rapidamente, eu vou chamar a repórter que tá acompanhando lá, Lula, é a Camila que está conosco ao vivo, vamos à Brasília, a Camila Tortelli já está conosco ao vivo para falar um pouquinho sobre esse discurso de Lula, esse encontro e essa agenda dele em Brasília. Olá, Camila, boa tarde para você. Oi, Fabiola, tudo bem? Boa tarde, vocês estão me escutando bem? Estamos ouvindo bem, Camila. Como é que tá essa agenda de Lula, esse discurso resume para a gente e também essa agenda dele hoje aí em Brasília? Bom, o Lula tá hoje aqui no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que é onde é o centro do governo de transição em Brasília. Tava gravado, marcada essa reunião hoje cedo com parlamentares de diversos partidos, eram mais de 10 partidos, não só os partidos que fizeram parte da base dele, tinha convite inclusive para deputados do Republicanos, embora eles não vieram, eram dois convidados, um deles era o Silvio Costa Filho, falou que teve que ir para Pernambuco, para o estado dele, por isso não estava aqui. E a princípio a gente esperava que seria uma reunião fechada, que o Lula fosse conversar com esses parlamentares sobre essa questão da PEC da transição, que é a PEC que vai liberar espaço para garantir programas sociais, promessas de Lula para o ano que vem, principalmente programas voltados ao combate à fome, como vocês estavam falando, como foi também um dos pontos principais desse discurso que ele deu aqui. A reunião acabou sendo aberta, a imprensa pôde acompanhar, teve inclusive transmissão ao vivo. O ponto alto foi essa questão da fome, foi o choro do Lula, a hora que ele pegou para falar disso, ele foi aplaudido de pé, todo mundo se levantou, todo mundo estava dentro do auditório, levantou para aplaudir Lula, chegaram até a entoar um olê, olê, olá, Lula. Totalmente tranquilo, Fabiola, acho que nunca teve a menor chance de ter um golpe bem sucedido no Brasil, e eu encaro essa notinha que o Ministério da Defesa acabou de lançar, ela é o equivalente escrito de um choramingo. É uma última tentativa de dizer, de não dar o braço a torcer, mas que já acabou, né, gente? A própria, a última esperança dos golpistas era a tal nota dos militares. A gente já sabia, primeiro, que ela não teria nada, segundo, se ela tivesse, provavelmente seria algum erro, porque eles não são especialistas no tema, mas provavelmente não teria nada, por quê? Porque já vimos no primeiro turno, eles analisaram, compararam a contagem, a totalização que o TSE faz com uma amostragem nos boletins de urna, para ver se não tinha nenhuma inconsistência, no primeiro turno não encontraram nada, no segundo turno, igualmente, não encontraram nada. Publicaram um relatório, eu acho que o texto do relatório, enfim, acho que as Forças Armadas ali quiseram, também ter um pouco essa de não dar o braço a torcer, escreveram da forma mais enrolada possível, para não dizer com todas as letras ali, o que no fundo era a mensagem final. Não descobriram rigorosamente nada de errado com as urnas eletrônicas. Não tinha nada no relatório dos militares. A população, esses milhares de pessoas que passaram dias tomando chuva, acampando, perdendo seu feriado para fazer dancinha na frente de quartel, eles ficaram tristes, ficaram, poxa, esperamos tanto, imploramos tanto pelas Forças Armadas e recebemos isso? É só isso? Não valeu de nada? A resposta mais sincera seria dizer, exato, não valeu de absolutamente nada, você perdeu seu tempo, pode voltar para casa. Mas o governo, não querendo também desamparar totalmente as pessoas, solta essa notinha aí do Ministério da Defesa, mas que não vai engajar ninguém, já estão desmobilizando, as pessoas estão perdendo o ímpeto de ir para as ruas, esse pessoal que ia pedir o golpe já está perdendo, já viram que das Forças Armadas, que eles esperavam que a montanha parisse um leão, pariu um rato, ou menos que isso, não pariu nada, eles já sabem que não vai dar em nada, não vai ser essa notinha do governo meia boca que vai mudar qualquer coisa. Primeiro, eu vou só colocar a questão de uma maneira um pouquinho diferente, e é uma questão semântica que faz muita diferença. Quando a gente diz o seguinte, qual a importância de furar o teto? Fica parecendo que nosso objetivo é furar o teto, e não, nosso objetivo não tem que ser furar o teto, nosso objetivo tem que ser fazer uma gestão do orçamento que seja sustentável no longo prazo. E a gente tem, é importante dizer, como principal meio de financiamento das atividades é a dívida. Ninguém pode ser dono de um país, você não pode comprar ação do Brasil, o país se financia através da emissão de dívida. E essa dívida, quanto mais as pessoas enxergam ali segurança nessa dívida, a possibilidade de serem pagas de volta, menos juros essas pessoas exigem para poder emprestar o dinheiro. Então, o teto, ele existe para isso, para, enfim, numa falta de credibilidade, você garantir até através da transição de governo, ou seja, nesse governo, no próximo, no outro, no outro, no outro, tem uma regra aqui que vai obrigar todo mundo a ser responsável e conseguir pagar essa dívida de volta. Agora, o que acontece? Essa é a melhor maneira de você fazer essa gestão? Não, não é a melhor maneira de... Por quê? Porque ela te impõe restrições, te impõe limites, principalmente limites de investimento. Essa regra, lá atrás, quando foi feita, eu falei, olha, o problema é o seguinte, dependendo de como for esse IPCA, porque era reajustado pelo IPCA desde o começo, você pegava ali 2017 e ia reajustando pelo IPCA, pode ser que o espaço que você tem para ir fazendo investimento vai sendo comprimido, comprimido, exprimido, exprimido, exprimido. Foi o que aconteceu e desse espaço que sobrou, a gente enfiou ainda um orçamento secreto gigante nessa história e não sobrou nada, e não sobrou nada. E a gente tem um país agora, uma economia em frangalhos, super dependente ali do setor primário da economia e sem perspectiva nem de crescer, nem de se atualizar.